E aí pessoal, tô na área com mais um vídeo hoje, galera, trazendo pra vocês uma gameplay com a nova skin chamada Ark, a Anja, aí no Fortnite. Uma skin muito bonita, eu achei linda demais. A asa eu achei muito mais bonita que a asa do antigo anjo, mas e aí? Vocês curtiram a asa? Se você não viu uma gameplay com essa skin, acompanha. Essa gameplay foi uma vitória jogando solo, uma vitória humilde, mas que deu pra ter uns duelos legais aí no meio da partida e mais ou menos no final. Então acho que, sei lá, vale a pena vocês acompanhar a gameplay, até porque tem uma dica no meio da gameplay a respeito de rifles. Então se você tem dificuldade em entender quando que é melhor utilizar um rifle e quando que é melhor utilizar outro, nesse vídeo aqui tem uma dicasinha esperta pra vocês, beleza? É isso, galera. Se curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o like e apoiar o canal no Fortnite, lá na loja de Fortnite, se você curtir o conteúdo aqui do canal e se algum vídeo já te ajudou, não custa nada você retribui essa ajuda aqui pro canal. Beleza, galera? É isso aí, valeu, fiquem com a gameplay e eu fui! Ai, meu Deus do céu, velho. Eu não tenho a trap aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Ó, já tem 13 caras vivos, mano. E não foi por falta minha de querer matar os caras, velho. Porque tem uns caras que tu pega pra matar que os caras são muito... Muito enrolados, os caras te amarram muito na gameplay, tá ligado? Tipo aquela lince lá, mano. Demorei uma cota pra matar ela, velho. Tipo aquela lince lá. Tipo Tipo Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei. Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Pelo menos eu me equipei um pouco, tá ligado? Qual, irmãozão? Perna pra que eu te quero? Aqui é minha, pô. Falei? Aqui é minha, pô. Aqui é minha, pô. Tem partida no solo que eu falo, galera. É osso, véi. Tem partida no solo que é osso, véi. Quer osso, velho?